Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Semana começando, eu sou Viviane Costa, que bom receber vocês aqui no SBT Brasília 2ª edição. Hoje eu vou mandar um beijo especial para a Diene. Encontrei com ela outro dia desses numa loja. Ela mora lá em Itapuã, me pediu para mandar um abraço. Para o João Ribeiro e Marininha do Lago Sul, Pais do Heitor, um abraço especial para vocês. Mas vem você também comigo, viu? Vamos começar juntos o nosso jornal, que é feito muito especial para todos vocês. A gente começa o Jornal de hoje com uma notícia que mexe muito e principalmente com quem é pai e mãe. Mas eu vou trazer depois também um alerta de uma especialista logo em seguida dessa notícia para que a gente fique atento aos filhos. Uma menina de 13 anos engravidou do pai depois de ter sido estuprada. A polícia prendeu esse homem. Vamos conversar com o Wendel Rodrigues. Wendel, muito boa noite para você. Olha, esse caso já vinha sendo investigado desde o início do ano. Isso mesmo, Viviane. A investigação começou em abril. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A vítima, uma menina de 13 anos, contou para a amiga da mãe que estava sofrendo violência sexual. Essa amiga relatou para a mãe que procurou a polícia. A adolescente viu o pai logo quando criança, com um ano de idade, e voltou a reencontrá-lo aos 12, quando foi morar com ele no Paranoá. Ele já estava com outra família, casado e tem outros dois filhos. A polícia acredita que a violência sexual acontecia quando parte da família estava dormindo ou quando não tinha ninguém em casa. Ele foi preso na quinta-feira e vai responder por estupro de vulnerável. A pena varia de 8 a 15 anos de prisão. A menina, ela passou por um aborto autorizado pela justiça. E o exame de DNA no feto confirmou a paternidade. E um outro detalhe que torna tudo isso ainda mais assustador. O acusado também está sendo investigado de cometer um estupro com a mãe da menina, quando ela também tinha 13 anos, Viviane. Nossa, Ué, esses casos, na verdade, às vezes trazem até uma revolta, né? E, infelizmente, outro caso foi registrado nesse fim de semana e duas meninas da mesma família. Isso mesmo. Na sexta, a polícia prendeu um homem de 35 anos, também num Paranoá. Ele é acusado de cometer violência sexual contra as duas filhas, uma de 12 e outra de 14 anos. O crime foi descoberto porque as meninas relataram à mãe que é casada com o suspeito. Ele também vai responder por crime de estupro de vulnerável, está à disposição da justiça. E a pena, reitero, varia de 8 a 15 anos de prisão. Eu volto com você, Viviane. Muito obrigada pelas informações, viu, Wendel. E olha, especialistas alertam que os casos de estupro acontecem, em sua maioria, por alguém da família ou por algum conhecido da vítima. E aí, a gente trouxe aqui para vocês essa psicoterapeuta que vai explicar quais os sinais que podem ser um alerta. Aquela criança que muda seu comportamento sem explicação, criança que fica muito agressiva, que chora demais, que tem pesadelos horríveis à noite. Aquela criança que antes era muito extrovertida e depois fica retraída, sem motivo aparente. Uma criança que tem baixo rendimento escolar, também súbito, que apresenta um olhar assustado ou uma aparência desleixada, ou começa a imaginar que... Começa a fazer cochichos, começa a ter algumas atitudes assim incompreensíveis ou uma intimidade excessiva com algum adulto. Uma criança que recebe, de repente, vários presentes sem motivo, não é aniversário dela, não é Páscoa. Todos esses sinais podem estar por trás de um abuso sexual. Criar uma relação de confiança com o filho, com o adolescente, para que possa conversar e estar muito atento também. As aulas do ensino médio nas escolas públicas do Distrito Federal voltaram hoje com atividades presenciais. Ao todo, mais de 87 mil alunos retornaram às salas de aula. Sete horas da manhã e os alunos do Centro de Ensino Médio Nº 1 do Guará já estavam sendo recebidos. Eu já não estava mais aguentando isso e ficar fora da escola, sem encontrar meus amigos, sem encontrar com as pessoas, ficar com medo de Covid. Estou no último ano, então, para mim, vai ser legal. Quando você está com o professor na sala de aula, você consegue aprender muito mais e, remotamente, é muito difícil. Para receber os 1.100 alunos, o Centro de Ensino Médio Nº 1 do Guará fez várias adaptações. Fizeram várias manutenções, adaptação de espaço. Nós criamos vários espaços livres, ambientes fora de sala de aula, para que possa ser melhor o dia a dia do aluno. Aqui no Centro de Ensino Médio, que fica na região administrativa do Guará, além daqueles protocolos comuns para receber os alunos, como máscara, álcool em gel, distanciamento social, veja só, essa máquina aqui a serviço da educação. Aqui mede a temperatura, aqui faz um reconhecimento facial e foi doado para a escola. Essa pessoa é um aluno, um funcionário da escola, ela reconhece, dá acesso liberado e mede a temperatura. O retorno está bem forte, os estudantes todos muito interessados nesse retorno. Ainda sobre o retorno das aulas e os casos de Covid registrados, um total de 89, a secretária disse que está normal, dentro do esperado. Se nós pensarmos que nós temos 470 mil estudantes e mais de 50 mil profissionais de educação, 89 não é um número tão significativo assim. Então o retorno foi muito bom e a gente está muito feliz com essa avaliação. E olha só esse exemplo de persistência e dedicação. Com apenas 16 anos, um estudante do Gama conseguiu ser aprovado num concurso público, vencendo uma concorrência de quase 800 candidatos por vaga. Na verdade, não estou acreditando até agora, né? Minha vida virou de ponta cabeça com a aprovação. Fui abençoado, né? Por Deus. Nunca é cedo demais para investir em um sonho. Foi pensando dessa forma que, aos 16 anos, o Endel foi aprovado na primeira fase do concurso para agente federal de execução penal, que inclui as provas objetiva e de redação. O jovem estudante de escola pública admite que não acreditava no resultado quando começou a preparação para o exame. Meados de 2020, comecinho do ano. Quando meu irmão me veio com a proposta de estudar para o concurso do IBGE, do Censo. E logo após esse concurso do IBGE, veio o concurso do DPEM. Aí o meu segundo irmão mais velho sabia que eu tinha essa vantagem de me tornar um policial. Aí veio como, como eu posso falar, uma oportunidade muito grande, né? Este ano, o concurso do Departamento Penitenciário Federal registrou um total de 174 mil inscritos para as provas destinadas ao nível médio. No caso de Endel, eram 220 vagas, com uma concorrência de quase 800 candidatos por vaga. Mesmo com uma pouca idade e sem ter terminado o terceiro ano, ele passou em 25º lugar. As horas de estudo não foram nada confortáveis. Nessa cadeira de plástico, com o auxílio dos livros e do tablet. Nada disso conseguiu me impedir. Você sentia dores, né? Sentia dores, muitas dores na coluna. Sinto até hoje. O apoio da família de Endel foi essencial. Com a ajuda dos irmãos, ele criou um cronograma de estudos, com todo o conteúdo da prova. Eram mais de sete horas diárias de dedicação. Quando a notícia da aprovação chegou, o orgulho tomou conta da casa. Ficou surpreso pela pouca idade, por um concurso que teve 170 mil inscritos, uma concorrência altíssima, super bem qualificada, um concurso federal. E foi uma surpresa muito grande. O cursinho preparatório para concurso público também ajudou. Para esse professor, a sede de conhecimento do jovem era notável durante as aulas. Eu acompanhei ele por vários meses antes dessa aprovação na Polícia Penal Federal, no Departamento Penitenciário Federal, pois, sobretudo, ele sempre perguntava, tirava dúvidas comigo, tanto nas aulas online, quanto nos aplicativos aqui de conversas. O Endel já garantiu a prova teórica, mas precisa passar pelas outras etapas do concurso. O problema é que, segundo a Constituição Federal, apenas candidatos acima de 18 anos podem tomar posse. Mas calma, Endel, nada está perdido. As fases de um concurso policial, assim como o meu, eu passei os 21 anos, elas tendem a demorar por volta de seis meses até dois ou três anos. Portanto, no momento em que o nosso querido Endel for participando das fases, ele com certeza vai adquirir essa maioridade e vai tomar posse ali aos 18 anos, também podendo pedir o final da fila. O que resta agora é se preparar para as próximas etapas e torcer para dar tudo certo. O Endel até pensa em se inscrever para outros concursos, mas o futuro dele já está decidido. Me tornar um policial, é verdade, é o meu sonho, me tornar um policial. Gente, que massa. Agora olha só, por muito pouco o Endel não conseguiu completar o teste de corrida e não passou no teste físico. Mas o fato de ter superado as provas objetiva, discursiva, já é uma grande vitória. Então, bola para frente, Endel. Você tem potencial para continuar buscando sua aprovação. Parabéns para você, para a família, para o professor, todo mundo envolvido aí, viu? Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Uma haitiana que vive aqui no DF contou para a nossa equipe o drama de ter que acompanhar daqui as notícias sobre o terremoto que atingiu mais uma vez o Haiti há cerca de uma semana. Para ajudar nas buscas de desaparecidos, 32 bombeiros, 24 aqui do DF, deixaram Brasília ontem e já desembarcaram na ilha. Os destroços mostram a força do terremoto que abalou o Haiti no dia 14 de agosto. Os tremores atingiram principalmente a parte sul do país. Deixaram mais de 53 mil casas destruídas e cerca de 77 mil danificadas. Neste ano, Porto Príncipe não foi o epicentro do terremoto. Mas este brasileiro que vive no país conta que, mesmo longe, o abalo foi sentido por quem estava na capital do Haiti. Aqui chegamos a sentir o terremoto. Algumas pessoas chegaram até a correr para baixo da cama, para fora da casa. Aconteceu. Eu senti bem pouco, porque eu estava em cima da cama, talvez ela amorteceu. E logo em seguida as pessoas já saíram procurando informação e já tentando até apoiar as pessoas de lá. Porque rapidamente a informação chegou aqui de que foi terrível por lá. Nadine já passou por um terremoto. Em 2010, ela morava em Porto Príncipe, quando o Haiti foi devastado pela força da natureza. Na época, perdeu tudo. E nem mesmo a família acreditou que ela tivesse sobrevivido. A minha família estava na República Dominicana. Eles iam entrar no Haiti para ver no meu enterro. Aí quando a minha família ouvi que eu estava viva, eles ficaram bem felizes. De acordo com as autoridades haitianas, o país já registra mais de 2.200 mortos por causa da tragédia climática da última semana. São mais de 12 mil pessoas feridas e pelo menos 344 ainda estão desaparecidas. Para ajudar nas buscas, 24 bombeiros deixaram Brasília neste domingo e já estão no Haiti. Por causa da situação complicada, diversos países têm enviado ajuda humanitária para o país caribenho. Junto aos militares, o Ministério da Defesa mandou cerca de 7 toneladas de materiais de emergência. Além disso, a aeronave levou 3 toneladas de medicamentos. Este cientista político reforça o quanto é importante que os recursos cheguem nas mãos de quem realmente precisa. Então a gente está numa situação de bastante indefinição também política dentro do país. Esse envio de mantimentos, ele também sofre, às vezes, a atuação de grupos armados dentro do próprio país que não permitem que esses mantimentos cheguem até o sudoeste do país, por exemplo. Então a própria ONU tem estabelecido um corredor humanitário para poder contar com a colaboração da população e poder fazer com que esses mantimentos cheguem realmente ao local de destino e auxiliem a essa população tão sofrida. Nadine, a haitiana que mora em Brasília desde 2013, torce a distância para todos que vivem no Haiti. Primeiro é agradecer em nome de todos os haitianos que estão sofrendo e depois é pedir para eles que essa ajuda consiga chegar na mão das pessoas que estão precisando. A gente também torce, Nadine. Vou te mostrar algumas imagens que se repetem, mas não deixam de causar indignação. Mais uma denúncia de descaso no atendimento do hospital de base do DF. Dessa vez, de um paciente revoltado com as equipes que trabalham na ala de ortopedia do maior hospital público do DF. Estou aqui internado no hospital de base já há 12 dias, entendeu? Eu acho que da maneira que eles querem tratar pessoas que estão aqui numa situação desagradável pelo fato de estar sentindo dor, o fato de estar numa situação inferior dependente deles, eles acham que tem o rei na barriga, entendeu? Funcionários que se dizem formados na área da educação, da saúde, tratarem a gente com o tamanho de negligência, entendeu? E ficam anotando e fazendo as mesmas perguntas todo dia, sabe? Empurrando a gente com a barriga, achando que a gente é tolo. A gente se sente realmente para baixo. Falam para a gente ir na ouvidoria, a ouvidoria fala que é só daqui 20 dias. Daqui 20 dias, moço, eu já estou deficiente, entendeu? Eu estou procurando uma resposta imediata, um uso imediato, porque se a cirurgia estivesse de acordo, se o prontuário médico, a escala médica estivesse de acordo com o hospital que tem de tamanha proporção, eu tenho certeza que tudo estaria ocorrendo pelo menos diferente. É isso que a gente pede, esse grito de socorro, pedindo para quem a gente tem ajuda, porque não tem ninguém por nós, não tem governador, não tem governo, não tem nada. Então, por favor, isso é um pedido de socorro. A nossa equipe entrou em contato com o IGSDF, responsável pelo hospital de base, mas o Instituto não respondeu as nossas perguntas sobre a situação que os pacientes estão vivendo. A gente aqui vai continuar cobrando até que alguma medida seja tomada. Muita gente de olho na antecipação da segunda dose da vacinação contra a Covid-19, né? Tem novidade para quem tomou Pfizer. E o governo também liberou o comércio para fazer delivery e drive-thru 24 horas. Agora, Vanessa Vitória, muito boa noite para você. A questão é, o toque de recolher ainda está valendo? Está valendo sim, viu, Viviane? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Vai funcionar da seguinte forma, a partir de amanhã, né? Delivery, drive-thru, vai poder ir durante até a madrugada, sem limite de horário. Porém, o atendimento nos estabelecimentos, o presencial, esse sim tem limite, vai ter que encerrar meia-noite. Inclusive, a venda de bebidas alcoólicas também continua restrita depois desse horário. E agora sim, falando da antecipação da Pfizer, né? Eu também estou ansiosa, mas não estou incluída nesse grupo ainda, porque vai funcionar assim. A partir de quinta-feira, quem tem no cartão de vacinação a data de retorno agendada para até o dia 3, aí sim vai poder comparecer ao posto de saúde de vacinação para antecipar. E por falar em Pfizer, amanhã começa a vacinação dos adolescentes com 17 anos, sem comorbidades. Ela é a única, até o momento, autorizada pela Anvisa para aplicação nesta faixa etária. Vão ser 30 pontos exclusivos para aplicar as doses nesse grupo. E para consultar os locais, basta acessar o site da Secretaria de Saúde. Viviana, os adolescentes não precisam ir acompanhados pelos responsáveis ali para tomar a vacina. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada. Também não chegou a minha vez ainda não, mas vai chegar, né, Vanessa? Olha só. Enquanto isso, gente, continua aí tomando todos os cuidados, viu? O governador Ibanez Rocha se reuniu hoje com representantes de 24 estados para discutir ações que diminuam a tensão entre os poderes da República. A reunião de governadores e vice-governadores aconteceu de forma presencial em Brasília e também por videoconferência. Apenas dois estados, Tocantins e Amazonas, não participaram. Embora o encontro tivesse na pauta assuntos como a reforma tributária, questões ambientais e relacionadas à pandemia, o tema que prevaleceu foi a instabilidade política gerada pela tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui agora, aqui, sob a coordenação do governador Ibanez, nós vamos estar juntos com ele, solicitando uma agenda com o presidente da República, onde o objetivo é demonstrar a importância do Brasil ter um ambiente de paz, um ambiente de serenidade. A falta de diálogo, ela existe. O que nós queremos levar ao presidente é que não existe ninguém contra ou a favor dele. Nós somos a favor de um país que merece, sim, um tratamento melhor das suas instituições para que a gente entre na normalidade. Adversário político de Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Dória, falou sobre a preocupação com a manutenção da democracia, especialmente diante das manifestações marcadas para o dia 7 de setembro. Se já não bastassem as ameaças cada vez mais crescentes nas últimas semanas, teremos nesse mês de setembro manifestações, não apenas no direito de se manifestar contra ou a favor, mas manifestações ruidosas para colocar em risco a democracia. A ideia dos governadores é promover um encontro presencial, já na semana que vem, com Jair Bolsonaro, para tentar convencer o presidente a restabelecer o diálogo com o Supremo Tribunal Federal. A relação se deteriorou depois que o chefe do Executivo enviou ao Senado o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Os governadores também vão enviar uma carta solicitando reuniões com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do STF, Luiz Fux, para diminuir a tensão política e discutir assuntos de interesse dos estados. Vamos acionar agora a nossa analista política, Roseanne Kennedy, para entender o que está acontecendo nesses bastidores aí, né? Ela está lá no estúdio da SBT News. Boa noite para você, Roseanne. Olha, então, na verdade, explica para a gente, os governadores estão aí intermediando essa conversa entre os poderes. E o governador Ibanez Rocha está à frente disso tudo? Está sim, Viviane. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu conversei hoje, inclusive, com alguns governadores depois da reunião e também com alguns assessores para entender como que foi o clima desse encontro. A gente viu aí a reportagem, por exemplo, que a Débora Bergamasco ressaltou que o governador de São Paulo fez críticas mais duras ao presidente Jair Bolsonaro. Logo ali naquela sequência, o governador Ibanez botou a bola no chão ali para poder baixar um pouco aquele tom. Então, ele teve essa atuação hoje na reunião justamente para tentar mostrar que se a ideia é baixar o tom nessa crise que está ocorrendo entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Supremo, os próprios governadores têm que dar o exemplo. Vou fazer uma comparação aí, Viviane. Imagina, o governador Ibanez é um anfitrião no encontro como esse. Imagina que você convida um monte de gente para a sua casa e você ficar se estimulando ali um falar mal do outro, falar mal de um e ainda falar mal de outro que não está presente. Então, ele não quis que isso acontecesse. É bem... na linguagem bem popular é isso. Não, ele angiu como anfitrião para não gerar mal-estar entre os presentes e nem com o presidente Jair Bolsonaro, porque vira jogo de perde-perde. E o mais importante é que os governadores se entendam numa pauta comum para neste encontro com Bolsonaro cobrar assuntos de uma pauta de interesse que realmente ajude as unidades da federação com uma pauta econômica. Mas enquanto essa crise entre o judiciário e o presidente Bolsonaro continuar existindo, isso termina afetando o ambiente econômico e foi por isso que o governador Ibanez agiu para baixar esse tom. É o que a gente espera, né, Rosé, é que todos se entendam para que a política ande, né? Porque a gente, porque eu acho que acaba sendo aí o mais prejudicado, né? Então, que isso daí seja uma conversa realmente que caminhe bem. Agora, Rosé, conta para a gente, você está de segunda a sexta com esse bastidor todo no SBT News. É cinco e meia da tarde, não é isso? Cinco e meia da tarde, Poder Expresso, de segunda a sexta-feira, com os principais fatos, análises e bastidores. Muito obrigada, viu? Então é isso, gente. Olha, Poder Expresso com a Roseanne Kennedy, você pode colocar aí, olha, apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai direto no sbtnews.com.br. Por hoje é isso. Um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho